Fala galerinha, e aí como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é com a minha sogra maravilhosa, vai ser mais uma receita. Explica pra gente que receita que vai ser, Thalita. Hoje nós vamos fazer o bolo churros invertido, que é uma receita maravilhosa que eu fiz durante a semana. Aí a Graziele postou nos stories, fez um sucesso danado. E hoje eu vou fazer pra vocês aprenderem também. Eu postei lá a fotinha que eu vou estar deixando aqui no vídeo também. E vocês gostaram bastante, pediram a receita, porque não é tão comum. Eu mesma também não conhecia esse bolo. Então vamos estar aí reproduzindo a receita pra vocês reproduzirem na casa de vocês. Eu espero muito que vocês gostem, então bora pro vídeo. Bora pra receita. Bom, só que hoje vai ser um pouco diferente aí do que o normal, né? Nos outros dois vídeos de receitas que a gente trouxe. Eu fui cozinheiro, mas hoje vai ser só minha mãe. Então eu espero muito que vocês gostem de estar acompanhando ela. Em breve, aí no final do vídeo, a gente vai ter uma novidade aí pra contar pra vocês. Então segurem aí e assistem o vídeo inteiro, porque vai estar muito legal essa receita, hein? Quero ver todo mundo fazendo e comentando aí se fizeram, se ficou bom, se deu certo e se a receita foi prestativa. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, nós vamos untar bem a forma com manteiga, com bastante manteiga, pra gente conseguir, né, desenformar bem legal depois. Então eu vou untar bem a forma. Vocês podem colocar uma quantidade bem generosa de manteiga ou margarina. Untar bem os lados. Tá vendo que eu tô colocando uma quantidade bem generosa de margarina. Nós vamos untar bem meu forno. Vocês podem estar usando também, tá? O papel toalha, que eu prefiro usar o pincel aqui próprio pra isso mesmo. Então é isso, olha, uma quantidade super generosa. Olha como que ficou bem untada. Aí nós vamos colocar o leite condensado. Duas latas, tá, gente? De leite condensado. Maçana bem untada. Então é isso. Duas latas de leite condensado em forma bem untada. Nós vamos reservar isso agora. E nós vamos fazer a massa do bolo que vai por cima do leite condensado, tá? Então nós vamos reservar. Agora nós vamos a massa. Nós vamos colocar três ovos inteiros. Três ovos. Três ovos. Meia xícara de óleo. Uma xícara de leite. Uma xícara e meia de açúcar. Uma colher de chá de canela em pó. E agora nós vamos bater por alguns minutinhos até misturar bem os ingredientes. E é isso. Agora nós vamos colocar duas xícaras de crilo e vamos bater junto com os ingredientes que já estão aqui. Nós vamos colocar os poucos. Agora nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó. E não vamos mais ligar o liquidificador. Nós vamos misturar com a colher. E agora nós vamos pegar... Agora nós vamos pegar a forma que nós reservamos aqui com o leite condensado. E vamos colocar essa massa que nós fizemos no liquidificador. Quando vocês forem colocar essa massa, coloca aqui nessa parte da forma. Que é onde vai ficar o furo. Então a gente vai colocar aqui pra dividir bem a massa pra não ficar misturado com o leite condensado. Então eu vou pegar bem assim pra vocês. A gente coloca aqui. Devagar. Pra não misturar. Com o leite condensado com o leite condensado. Veja que fica uma massa muito bonita. Nós vamos virar bem aqui. E fica um bolo muito gostoso. Eu fiz pro pessoal aqui de casa e todo mundo amou. Fica um bolo bonito e um bolo super saboroso. O leite condensado, quando a gente coloca no forno junto com a massa, ele fica um doce de leite quando termina. Fica muito bom. Então é isso, pessoal. A nossa massa. Tá pronta. Olha que bonito que ficou. Agora nós vamos levar ao forno. Pré-aquecido a 180 graus. De 50 a 60 minutos. Depende, vai variar muito do forno de vocês, tá? No meu aqui, que é o forno elétrico, o meu demorou mais ou menos uma hora pra ele ficar bonito. Fica bem moreninho, fica bem assadinho. Então vamos ao forno agora. Tá gravando, hein? Tô. Tô gravando. Tô meio assim, Tia. Fica a cara do Pedro, né, gente? Olha só. Né, Pedrão? Nada a ver. Igualzinho ou não, amor? Não. Nada a ver. Igualzinho ou idêntico? Nada a ver. Cara de um fofinho do outro. Ah, pronto. Essa é a cara da minha mãe. Essa é a cara da minha mãe. Agora o Miguelzinho, mesmo raspando o cabelo, continua a cara da brasileira. Gente, ó, vou colocar em forno pré-aquecido a 180 graus. O meu é elétrico, mas o a gás é praticamente a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Prontinho. Agora é só esperar aí 50 a 60 minutinhos que o bolo vai estar pronto. Eu vou desenformar pra vocês ver como fica maravilhoso. Ele fica bonito e saboroso. Fala oi, pessoal do YouTube. Oi, minha YouTube. Linda. Fala, tudo bem? Tudo bem? Fala, oi, amiguinhos. Amiguinhos. Fala, Pedro. Oi, amiguinhos. Olhem os bastidores, o tanto de criança. O tanto de criança. Meu Deus. Parecendo que a gente tá fazendo bolo na creche. Gente, pra quem gosta de vídeos de receita, sim, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. O link do canal da minha sogra vai ser sobre receitas. Então se inscrevam lá, que vai ter muita variedade, muito conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão amar bastante, beleza? É nóis. Bom, pessoal, o bolinho pronto. Vamos tirar agora. Vamos tirar o bolo. Olha que coisa linda que ficou, gente. Olha isso. Olha que lindo que fica. Aí nós vamos pegar um pano bem limpo, vamos colocar em cima, deixar uns minutinhos, pra ele dar uma esfriadinha. E nós vamos desenformar ele ainda quente, porque se a gente deixar esfriar, ele gruda. E não dá pra desenformar. Então eu vou deixar dar uma mornadinha e nós vamos desenformar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora pra gente desenformar ele, a gente vai soltar os lados. Vai passando a faca assim nos lados. Lembrando que ele tem que tá bem morninho, porque senão ele não vai soltar. Aí ele acaba grudando. Solta o meio aqui também. E nós vamos colocar o prato. Como tá quente, vamos colocar o pano aqui, ó. Pra não queimar não. A gente vira. Vamos colocar aqui, certinho. Dá uma batidinha. Ele já soltou, tá? A gente dá uma batidinha nele. Vou tirar assim que tá quente. Que lindo! Gente, olha que coisa mais linda! Olha, pessoal, que coisa mais linda que fica. Vou virando pra vocês. Então o leite condensado, ele virou doce de leite no forno. Olha que coisa mais linda. Olha. Que graça de bolo. O que é bolo, vovó? O que é bolo? O que é bolo, meu amor? A vovó vai dar bolo pra você, tá bom? Aqui, prato. No prato? A vovó vai dar bolo no prato. Gente, olha que lindo. E tá um cheiro maravilhoso. Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro. Verdade. Gente, já vou cortar meio o pedaço aqui. Mas olha, perfeito. Então vamos lá. Que a Luísa tá ansiosa. Primeiro pedaço vai pra quem? Pra Lulu. Né, filha? É seu, né? Linda. O primeiro pedaço vai pra Luísa. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, esse bolo fica divino. Ele fica maravilhoso. Olha a massa dele, olha. Fica bem fofinha, bem sequinha. E em cima fica esse doce de leite maravilhoso. Tô aqui com a creche, cuidando da creche. Enquanto a mamãe come, o papai cuidou dos nenéns. Estavam chorando quando aquele receio que a gente parou na hora. Né? Então é isso, gente. Aqui vamos se despedindo de vocês em mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo, né? Desses de receita. Agora vocês vão poder acompanhar muitos vídeos de receita aí, diferentes até, com convidados. Um projeto novo aí que minha mãe tá iniciando hoje. Então espero muito que vocês sigam ela lá no canal dela. Tô ok? A gente vai deixar aí na descrição. Não deixem de ir lá. Se inscrever. Dá aquele apoio que eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo, né? Ela já tá com um projeto bem top aí, bem elaborado. Vocês vão poder acompanhar tudinho aí. E é isso, né? E a receita ficou boa? Eu ainda não experimentei, confesso. Eu já experimentei. Tá uma delícia. A Graziele também. É que ela tá amamentando. Não pode estar aqui com a gente. Mas ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. E agora vai ter esse projeto meu aí desse novo canal de culinária com convidados. E espero que vocês gostem. Top demais, gente. Bom, então vamos aqui encerrando o vídeo pra mim comer lá que eu tô morrendo de fome. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Até. Beijo.